É verdade que você pode antecipar o saque-aniversário do FGTS pagando juros muito baixo? Vem comigo nesse vídeo para você entender esse importante detalhe. Mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui neste canal, caso ainda não esteja inscrito. Olha, para um pouco para pensar. Esta modalidade do saque-aniversário do FGTS, que eu já expliquei em outros vídeos, é uma verdadeira armadilha. Mas é uma armadilha que está dentro da lei. E quem criou essa armadilha foram os deputados, senadores, senadoras. E foram eles que até este momento, são eles que até este momento não estão dando a devida atenção para você. Mas ano que vem você deu um recado para ele, porque ano que vem é eleição para senador e também para deputados. Deixa quieto que você vai lembrar disso, pois na ocasião eu vou postar vídeo aqui comentando sobre isso. Mas voltando ao assunto, né? Tirando de lado um pouquinho esse abuso, esse absurdo que os nobres parlamentares aprovaram e não estão nem aí com você. Eu quero dizer o seguinte, você tem sim uma baita de uma possibilidade de antecipar o saque-aniversário do FGTS saindo de financeiras. É isso mesmo, toma cuidado, viu? Financeira só faz bom negócio, sabe para quem? Para ela, é exatamente. Esta é a finalidade de uma financeira, obter mais lucro. Quanto mais lucro ela obtiver, melhor para ela. Esta é a finalidade, o propósito dessas instituições financeiras. E elas estão fazendo tudo isso amparadas na lei. Só que existe uma possibilidade muito grande de antecipar o FGTS sem pagar juros, dependendo muito da sua ficha, do seu cadastro. Ou até mesmo pagando um juros que fique abaixo da poupança, próximo da poupança. Sabe como você pode conseguir isso? Primeiro, colocando a sua ficha cadastral para avaliação. E para isso, é de uma forma muito prática e objetiva. Se você responder algumas perguntas, você já vai saber se terá ou não a ficha limpa para se habilitar e antecipar o saque-aniversário do FGTS, pagando em jurinhos muito baixo ou até mesmo sem pagar juros nenhum. Sabe como? Perguntando e respondendo para você mesmo. Você é uma pessoa que assume e cumpre os compromissos? Você é uma pessoa responsável? Você é uma pessoa prestativa, atenciosa, solidária com as pessoas que estão ao seu entorno, à sua volta, com seus familiares? Você é uma pessoa que se relaciona bem com amigos e familiares? Se você respondeu apenas um sim para uma destas perguntas, eu quero dizer que o seu cadastro já está aprovado. Basta agora você se preparar para falar com um dos seus familiares, um parente, um amigo, explicar o momento em que você está passando, a dificuldade que você tem, você tem um dinheiro no FGTS, mas não pode sacar agora, pois para antecipar esse saque, precisa deixar mais de 50% desse valor para a instituição financeira. Se você propor para essa pessoa que ela avalie a possibilidade de emprestar esse valor para você e você sendo uma pessoa correta, que assume os seus compromissos, se compromete a pagar assim que receber esse saque, eu tenho certeza que essa pessoa vai sim ser sensível ao seu pedido e vai ajudar você. essa pessoa ou mais pessoas que você possa contar na sua família. De repente você tem um valor maior, a sua necessidade é maior e a pessoa não pode arcar com tudo isso, mas ela pode te emprestar uma parte do valor e também deixar para lá os juros, ou até mesmo com juros de poupança, os juros que ele tem em uma aplicação financeira. Certamente o que você possa assumir com essa pessoa vai ser muito vantajoso para você. Além do mais, se você combinar com essa pessoa que é próxima e tem confiança em você, atribuindo a responsabilidade de pagar para ela com os mesmos juros que ela tem nesta aplicação financeira ou até mesmo em uma cadeneta de poupança, pois a maioria dos brasileiros ainda tem dinheiro em cadeneta de poupança, você tem uma grande possibilidade de aprovar esta sua antecipação do saque aniversário do FGTS. Atravésse? Não através de uma financeira, sim através de alguém que confie em você. Agora comenta aqui a sua opinião sobre isso, seja sincero, fique à vontade para fazer o comentário. Você acha que eu sou maluco? Que eu estou aqui falando abobrinha? Que eu falei aqui abobrinha? Que é algo que não é factível de ser pelo menos tentado, que você não precisa. Você não pode nem pensar em tentar esta alternativa, que você já vai direto para a instituição financeira, deixar mais da metade do seu dinheiro lá? Faz um comentário aqui para eu entender o que você entendeu sobre este vídeo. Aproveita também e faz o seguinte, olha, este vídeo, ele foi útil para você? Ele foi de verdade útil para você? Se ele foi útil, mas só se ele foi útil, deixe então um comentário. Foi útil. E se você acha que ele pode ser útil para mais pessoas, sabe o que você pode fazer? Não? Você não sabe ainda? Olha, eu vou te dar mais uma dica. Você pode compartilhar com todo mundo que você conhece. Aqueles seus amigos e também familiares que você tem, lá naqueles grupos do WhatsApp e do Facebook. Manda este vídeo para eles. Tenham certeza que eles já vão começar a avaliar a sua ficha cadastral. Não esqueça de dar um gostei neste vídeo e acionar o sininho, pois toda vez que nós postarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo. E eu continuarei aqui gravando mais conteúdos. Sabe por quê? Porque eu quero te encontrar num próximo vídeo.